Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje, olha que delícia, AK-47 Soberana, cara, que arma foda, arma muito linda, eita porra, que susto cara, arma muito linda, não tem nem o que questionar aí, ó, que knife né, é meio difícil o recoil dela. Falei bonito agora, o recoil delas, eu vou pegar c4, é o jeito pra plantar, e eu já queria agradecer aqui o mano cacau aí, que me emprestou a contar alface, cada nome hein jovem, muito obrigado cara, valeu mesmo, de coração, é nóis, então bora jogar agora que já tá cansado, já tá cansado, vamos dar uma mitada, Quero matar muita gente aqui, quero dar 3x60, deixar a mira shong né, toma, 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 toma no espetinho, até combinou né cara, essa pistola com essa, esse rifle né, cadê o xeracola, toma aí xeracola, vamos tentar ruxar aqui né, eita porra, Tô com a, tô com a mira errado pra cavaca, até pra jogar a granada tá torta, Bora entrando, entrando, traz c4 cuidão, Ô meu deus do céu, que bom viu, macho esse skillzinho aí, skillzinho molinha assim é tão bom, bora segurar né, nós somos BL, c4 plantada, então não tem porquê tá ruxando, mas, como nós somos BR, e aqui é forfã, bora pegar a kill né, Ah moleque, já mataram cara, o time tá monstro, bora tem que fazer muito kill aqui, a missão é fazer muito kill, missão, fazer muito kill, flechão aqui, vamos ruxar, Foda é os snipers né, pegar um sniper aí de boa na lagoa ali no meio, se lasca todinho, Eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão, peguei dois, ô que delícia, ai meu deus esses inativosinho, ô moleque, ah mano, falo nada, Nossa hein, chorando pra mim filho, vai ganhar de quem hein, eu sou noob, Chorando pra alface, vai ganhar de quem hein, do repolho, A porra que granada bonita cara, Opa, só hs esse lixo, ai 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 ai, eita porra, começou as pinadas, Cara, não Eu perdi muita habilidade de Perdi muita habilidade de rifle Ai, caralho, moleque Pegou, cara Perdi um kill mole aí, viu 9 barra 0 já era pra estar 32 barra 0 De rasque mesmo aqui Só pra fazer uma salinha aqui de rasque Não mata não, né Opa Papei mesmo, papei mesmo Eu sou o papa de tudo Eita porra Essa arma aqui só dá Hs, né Eita porra Eita porra Vou morrer Ai, caralho Você é louco, filho AK47KHS AK47KHS Deve ser assim Só pode 12 kill Acho que uns 10 ou 11 for Hs, filho Bora pra cima, hein Tá louco, filho O time tá monstro E o time lá Todo miou já Ah, 25 No bem legal agora O time de lá tá miado, cara Que é foda, viu O time de lá só entra e sai Entra e sai Entra e sai Punhetação do caramba Eu vou no ar aqui Vou meter Olha o cara Quer brincar de flecha, é Quer brincar de flecha Olha o moleque lagado Moleque lagado Deia me matando Ah, o outro matou na pistola Tava miado 14 barra 2 Eu vou pro lado de lá Fala galera Aí a salinha lá Deu erro Quando eu fui voltar Fui voltar no outro lado E deu erro Então eu vou continuar A salinha jogando aqui Agora o mapa favela Aqui Em confronto entre equipes É bom é que vocês Até veem Como é diferenciado Você jogar PD e jogar CE Você é Vocês vem jogando Das duas formas Aí E eu acho que fica legal Show Eita porra O time cega Valeu timão Cadê Bora GG GG é nóis Eita leão Eita porra Tô sem balas Sem balas Não der igual mais nada Só isso Sem balas Nossa hein Nossa hein Nossa hein Só vou dizer isso Nossa hein Pior que eu Só joguei esse mapa Aqui uma vez Cara Não sei nem direito Onde é que os caras Dá uma cara Ó moleque ali ó Igual um post Bora por aqui ó Ah caramba 83 Então vou por esse lado Aqui que tem mais gente Vou tentar matar Eu tava dando tanto Agas Tava Tava tão bonito Peguei Caraca É muito show Pra dar Hs Né Cara Acai é vida Né Olha ali ó Olha ali ó Ai Ai Que susto Peguei Peguei Eu tô ruxando aqui ó Eita moleque Vi só o reflexo da pata gulosa Bora 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 Ficar gigante Bora Ficar gigante Isso moleque Controla Controla o recoil Controla o recoil Toma Esse cara ali tá com lepra Só pode Ai caramba Morri pra ele Fui falar do cara O cardenal do cara Não tava em dia Ai morri pro cara Não pode Não pode Se quer falar do cara Tem que matar Tá ligado Eita Que barra isso aqui Caraca moleque Também é igual Um poste ali Parado Passar por aqui Pra ver O índice de mortes Está tão alto Aqui na favela Opa Vamos botar ordem Nessa parada aqui Entende Entende não Entende não Opa Opa Caraca É três mirado Cara Eu vou matar os três Agora 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 Ficou sério Agora eu fiquei com raiva Vai o morro Logo pro primeiro Quer ver Ó Não tô acertando A cabeça do indivíduo Não Ali É nove barra set Mas tá fraco Tá fraco Quero dezenove A set Não quero mais Eita 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 Travei no próprio Adversário Bora Bora Tem nego aqui Quer ver? Ó Quer ver como tem Nego aqui Cadê? Peguei um Peguei um Peguei um Pegamos dois Caraca Velho Tô muito Errão Caraca Ó Ó Ó Pinão Demais Pinão Demais Da Contra Ó Moleque Quer vir Na faca É Tá de Brincation Eita Porra Não sei Que é O mais Errão Eu Ou esses Carinha Aí Vem Vamos ver se Alguém passa Aqui Né Ó Moleque Foi esperto Ele já Vinha mirado Mas não Deu jeito Morreu E aí Galera O que é Que vocês Acharam Dessa K Aí O que é Que vocês Acharam Dessa Atualização Achei Que veio Muita Arma Olha Consegui Rebater Ali Achei Que veio Muita Arma Top Aí Veio Veio Armas Boas Tipo Aquelas Armas Bizarras Veio M4 Eita Um de HP Veio M4 Veio AK Veio Barret As armas Que o pessoal Mais gosta De jogar Eu achei Que ficou Da hora As armas São todas Iguais Como sempre Como todo mundo Sabe Só muda A skin Mas é Legal Pra quem Quer botar CP E quer tentar Ganhar É legal Então Fica a critério De quem joga Eu não vou Não vou Julgar Ninguém Aqui Cada um Tem suas contas Aqui Eita Que bala Tem o seu Dinheiro As vezes Até Nem seu É Mas Tem Então Cada um Com seu Juízo Do que Acho Que é Certo De fazer Eita Cai Peguei Vou pegar Aquele Molecão Ali Ai Eita Porra Torci até O braço Agora Aqui Fui Virar A lei Torci até O braço Agora Deslocando O braço Aqui Isso é Louco Vamos ver se Acerta Tabelinha Ai Acertei Do outro lado Acertei Não No caso Errei Do outro lado Ó Eu fico Agoniado Eu fico Agoniado Agora A missão É não Morrer Bora Para a missão Não Morrer Peguei Um A missão É não Morrer Se é não Morrer Então Vamos Dar a Cara Pouco Vamos Vamos Tentar Segurar Né Vamos Dar a Vida Agora Dar a Vida Agora O moleque Ali Dando a Vida Também Vai Cair De novo Toda Vida Eu caio Nesse Negócio Ah O moleque Estão Ruxando Base Eu vou Pegar A kill Também Pegar A kill Também Filhão Vai Fora Voltar Aqui Agora E pegar O desse Lado Aqui De novo No Manjadinho Ali Eita Pô Moleque Em cima Da Cadeira Boa Moleque Boa Molecotes Da Galera Do Cocotes Vamos Lá Só Uma Bala Só Uma Bala É 32 Balas Só Uma Bala É Negócio De Uma Bala Que Não Filhão Que É Pequeno 47 Barraquinhos Caralho Porque Eu Morri A Porra Eita Ah Era Para Ter Deixado Matar Na Granada Eita Na Última Bala Na Última Bala Vai Vai Só Aqui Eita O Cara Foi Esperto Tira 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 Cabeça Não Mata Mais Não É Vou Matar É Louco Aqui Agora Olha Cara Papou Meu Que Legal Agora Tem Tem Um Moleque Aqui Só No Campo Aqui Né Ó Cheia Matando Era Meu Parceirinho Doido Dá Dedão Mesmo Agora Eu Fiquei Puto Agora Eu Fiquei Puto Nossa Moleque Ali Me Mata Sempre Jovem Peguei Um Pode Contar Agora As Mortes Agora Pode Contar Pode Contar Quatro Tô Contando Não Vem Me Enganar Não Vem Me Enganar Não Vem Me Enganar Não Moleque Vem Me Enganar Não Moleque Ó O time Vai Ruxar Vai Minhar Os Caras E Eu Vou Papar Deu Não Eita Sai Sai Cara Os Caras Me Travaram Galera O vídeo Já tá Acabando Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Arma Valeu O Cacau Por Ter Me Prestado A CC É Nois Mano Tamo Junto Vamos Matar O Último Não Último Kill Não Esquece De Deixar O Teu Like Transcrição 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 Transcrição